Se esse aqui é em taxa grande, imagina que esse é enorme esse cachorro. E a gente tá aqui embaixo, imagina o tamanho dessas coisas. Caba, sabe? Tem até esse bichinho ali, ó. O Hulk atrás do Caba ali, ó. Olha o Hulk ali. Gente, e é ferro. Pensa nos ferros. Cheio de ferro.